Para o Lindolfo Monteiro, Copa Piauí, empate do River 2x2 contra a equipe do Enxuga Rato, na tela. 15 minutos de jogo e bola na rede do Piauí Esporte Clube. Escanteio cobrado e bola na cabeça do camisa 7, Dudu, subindo mais alto que todo mundo e abrindo o placar. River 1, Piauí 0, Dudu. 5 minutos depois, o Piauí empata o jogo. Numa bela trama do ataque Robronil, o camisa 9 Romário coloca a bola no canto direito do goleiro Tricolor. Piauí 1, River também 1 gol de Romário. Segundo tempo, 15 minutos, apagão na defesa Tricolor. O goleiro Lennon sai do gol e acaba cometendo essa lambança. Ele fura na jogada e Breno, camisa 21, aproveita para fazer o segundo gol do Piauí. O zagueiro Tricolor ainda tentou evitar, mas não deu. A bola já estava dentro da meta Tricolor. Piauí 2, River 1. 24 minutos, falta para o River na meia lua da grande área. Glaucio, camisa 11, acerta o pé na bola no canto esquerdo do goleiro Matheus Pereira. A alegria de Glaucio pelo gol foi tão grande que ele atravessou o campo para comemorar com seu treinador Lucas Andrade. Placar final, River 2, Piauí também 2.